Olá, está começando o programa Cultura e Meio Ambiente aqui na TV Claré. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a reutilização da água da chuva. É isso mesmo, o programa Cultura e Meio Ambiente acompanhou o dia a dia de trabalho de duas empresas que tem este sistema de captação de água da chuva. E é isso que você vai acompanhar a partir de agora. A importância de dar o devido valor a este bem natural. A água é muito importante para nós, hoje ela é uma fonte de energia e para nós ela é essencial para a produção. Antes, para fazer um quilo de tubo, nós usávamos 1,8 litros de água. Hoje nós usamos praticamente 0,8 litros de água para fazer 1 quilo de produto. Se não fosse o reaproveitamento de água de chuva, nós iríamos ter que estar desperdiçando recursos naturais. Existe um custo muito grande em cima da água potável para você usar para algumas finalidades que não demandaria o uso de uma água tão nobre. Todo mundo fala, sim, sustentabilidade. Um recurso tão nobre que é a água, a gente tenta aproveitar da melhor maneira possível até a água da chuva que seria desperdiçada. Nós estamos aqui na Tigre e hoje vamos conversar sobre o reuso da água e também a reutilização da água da chuva. Aqui ao meu lado o Sebastião Roberto Talarico, que é coordenador de sistema de qualidade da Tigre. Como que vocês tiveram a iniciativa de colocar esses sistemas aqui na empresa? Bom, primeiramente foi para trazer economia, porque a empresa é de um acionista e precisa de recursos. E o outro foi um bem bolado com o meio ambiente, ou seja, de você não usar a água pública e ter uma água específica do seu sistema. Até uns 10 anos atrás ela era um incômodo, porque você recebia essa água e tinha que escoar essa água. E hoje uma boa parte dessa água nós utilizamos no sistema interno, principalmente no uso de água para as baterias das empilhadeiras e a água de uso no laboratório. E no caso da reutilização da água da chuva, aqui vocês têm todo um sistema de calhas, onde essa água é coletada, é isso? Ah, exatamente. Calha é um dos produtos da Tigre e a tubulação para a veiculação dessa água também é um produto nosso. Então foi um sistema que ficou até barato e com um benefício muito grande. E falando um pouquinho desses benefícios, o que o senhor pode falar referente à quantidade e ao benefício que isso trouxe, depois desse sistema aqui e também do reuso da água no geral? Olha, eu vou assim ser bem prático. Antes, para fazer um quilo de tubo, nós usávamos 1,8 litros de água. Hoje nós usamos praticamente 0,8 litros de água para fazer um quilo de produto. Uma coisa bem simples. Nós vamos conhecer então um pouquinho da produção aqui da Tigre, como essa água é reutilizada. Para começar, tem uma análise que é feita em especial todos os dias, é isso? Exatamente. Porque essa água, mesmo com todo o sistema de tratamento, ela pode ter alguns problemas de impacto com o uso dela. Então o pessoal do laboratório coleta essa água e faz uma análise para garantir o uso adequado e as condições do equipamento. E essa água, no caso, ela fica neste recipiente aqui. Esse recipiente foi preparado especialmente para receber essa água? É um filtro também? Exatamente. Ele é uma cisterna onde nós temos um tratamento primário, que você remove os resíduos sólidos. Depois um tratamento um pouquinho mais refinado, onde você tem a água quase pura e depois o trabalho de destilação dessa água. E quem faz a inspeção aí da qualidade da água é a Daiane. Ela vai fazer a coleta e essa coleta acontece todos os dias. Exatamente. Nós vamos acompanhar essa coleta desde a captação, da retirada da água aqui da cisterna até o laboratório onde é feito o ensaio. E agora a Daiane vai explicar o procedimento que ela vai realizar aqui. A gente retira a água e eu analiso para ver se tem algum corpos estranho, se está em boas condições de uso para a produção. Como é feita essa análise? Eu coloco um pouquinho de água aqui, aí eu coloco no microscópio e eu vou olhando. Para ver se eu encontro algum corpo estranho. E com qual frequência é feita a análise dessa água? É diária. Frequência é diária. E aí qual foi o resultado? Ela está aprovada, está ok. Já está pronta para a produção utilizar. Então você faz esse teste, essa análise diariamente? Tem o horário certo para ser coletada a água? A gente sempre pega de manhã. É sempre feito durante o dia, logo que eu chego eu já coleto a amostra. E você falou que agora ela já está pronta para ser utilizada. Ela não estaria pronta em que caso? Quando eu encontro algum corpo estranho na água, aí a gente... Algum problema no filtro, algum problema no equipamento, e a gente tem que rever, abrir uma ordem para eles trocarem o filtro. No caso então a água está sempre pura e sempre pronta para ser utilizada. Isso, isso mesmo. E aí daqui essa água vai para onde agora? Eles utilizam na fábrica, nas máquinas, às vezes nas empilhadeiras. É o que eles utilizam. E agora nós estamos no laboratório físico. Talarico, quando a água é aprovada ali, ela vem para cá, para esse laboratório físico, é isso? Exatamente. Essa água, ela sai da cisterna e já é dirigida aqui para o uso no laboratório. O Cássio vai mostrar para a gente o que ele faz com essa água e quais são os impactos se não fosse água de chuva. Vamos conversar então com o Cássio. O Cássio, ele é inspetor de qualidade. Ele já está aqui no posto dele e vai conversar com a gente, explicar como essa água é utilizada aqui. Cássio, gostaria então que você falasse a importância dessa água, uma água que é reutilizada, no caso, e quais os trabalhos que são realizados com ela aqui neste setor? Bom, aqui nós realizamos os ensaios de PHI, que é a pressão hidrostática interna. Nesse ensaio, nós utilizamos a água de chuva, que vem para o laboratório, direto para esse tanque, e nós realizamos o ensaio. Pegamos o corpo de prova, enchemos ele com essa água. Depois nós fechamos o corpo de prova. E colocamos uma pressão, que é o ar empurra a água, que é uma água reaproveitada também. Então, lembrando sempre que a água que utilizamos aqui, por ser água de chuva, é destilada e ela não tem o efeito de corrosão nos nossos dispositivos. E qual é o resultado que você vê aí neste ensaio? O resultado que nós observamos é se há ruptura ou não do corpo de prova. Coloca uma pressão, para cada produto tem uma pressão, e essa pressão é durante seis minutos. Se ocorrer ruptura do corpo de prova, ele está reprovado. Caso não ocorra ruptura, ele é um produto aprovado. E aí, no caso, a partir daí, dessa aprovação, são feitos produtos em larga escala, é isso? Correto. A gente, quando aprova o produto, aí naturalmente ele vem para cá e a gente libera esse produto para o comércio. E no caso, se não fosse a água reutilizada, se não fosse esse reuso da água da chuva, vocês teriam que estar sempre trazendo água nova. Nós podemos observar aí que até um local grande, vai uma quantidade grande de água. Correto. Isso mesmo. Se não fosse o reaproveitamento de água de chuva, nós iríamos ter que estar desperdiçando recursos naturais. E quanto de água que vai, mais ou menos, neste local? Aqui, mais ou menos, em torno de 15 mil litros. É o que vai... nós temos quatro tanques desses daí para fazer os ensaios. E esses ensaios são feitos diariamente? Diariamente, a cada duas horas, a cada uma hora, tem que ser feito esses ensaios. E essa água também tem que ser trocada? Como que funciona a manutenção da água? Isso, essa água também tem que ser trocada. Cada seis meses a gente verifica como está o pH da água e, a partir disso, a gente faz a troca da água. Sempre aproveitando a água de chuva. Nós estamos agora aqui na utilidade de extrusão. E nós vamos conversar com o Vanderlei, ele que é mecânico de manutenção, aqui na utilidade. E ele vai explicar o funcionamento de toda essa unidade que se chama utilidade, né, Vanderlei? Qual que é o trabalho feito neste local? É, a gente tem médios hidrômetros de todas as águas que é gasto aqui e é controlado, certo? Então, eu vou falar sobre a água do processo, que é a água gelada, certo? Então, a gente tem uma perda de água gelada aqui, se fosse de 35 a 40 mil litros por dia. Que perde nas máquinas, que é nas extrusoras. Então, foi inventado um sistema aí que chama-se RAP, recuperação de água perdida na extrusão. Então, a água cai na canaleta e vem, passa por um filtro de areia que tem aqui, instalado do lado das torres aqui. E é filtrada tudo em impureza e volta para a caixa de água gelada e reaproveitada. E nós vimos também ali todo um sistema dentro ali, né, que é essa refrigeração, tudo. Como é que funciona esse sistema ali dentro? Ali tem o shiller, né? O shiller refrigera a água do processo, que essa água, eu estava falando, que passa o sistema rápido. Que vai para as máquinas de extrusora. Extrusora são máquinas que fabricam tubos. E tem também a água da torre, que é essa que nós estamos vendo aqui, né? E a água que refrigera as máquinas, os shillers, os compressores de areia. Então, aqui também tem uma perda de água, só que essa perda de água é por evaporação. E a perda também é grande. E olha, falando agora desses dados, você tem aí um acompanhamento diário, inclusive, né, na sua tabela? É tudo registrado via checklist. Todos os hidrômetros são anotados e feitos a conta diariamente para ver quanto tem de gasto por dia. Se tiver um gasto fora do normal, é tomada uma ação em cima desse gasto. E falando em valores, qual a quantidade que poderia ser, no caso, jogado no meio ambiente, jogada fora, de água que é reutilizada hoje em dia? Esta água, que é a água do processo, seria mais em torno, mais ou menos, de 35 mil litros, que é igual a 35 mil litros por dia. É muita água, né? Muita água. No próximo bloco, você vai conferir como a água de chuva é utilizada para encher baterias. Vai acompanhar também um trabalho feito para separar água de óleo. E ainda, um outro sistema de reuso da água de chuva para lavar carros. Música 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 Legenda Adriana Zanotto